Olá seja bem-vindo ao nosso canal estou aqui em Florianópolis na avenida Beira Mar Norte e hoje vou mostrar para você o trapiche, o trapiche aqui da avenida Beira Mar aqui é um bolsão, tem estacionamento, tem uma lanchonete ali na frente, aqui normalmente está lotado hoje como é o início de semana, no meio do dia, nós estamos aqui no horário do almoço, aí tem pouco movimento aos finais de semana, nesse calçadão ali, tem uma feirinha, ficam várias barraquinhas iguais àquelas que estão ali aparelhos de ginástica vamos lá naquele banquinho fala a verdade, de longe você pensou que era um cachorro de verdade né é uma escultura em homenagem aqui você pode ler um pouco mais aparelhos de ginástica olha só o Um local muito bom pra lazer Aos finais de semana Vem muita gente aqui Ó, álcool Torneiras Aqui temos uma ducha também E aqui o trapiche Tem empresas que fazem passeios de barco E partem daqui O pessoal também usa pra pescar E pra vir passear Vamos lá dar uma olhada lá na ponta Cheguei aqui no final do trapiche Se você gosta desse tipo de conteúdo E ainda não está inscrito em nosso canal Aproveita e se inscreva Lá no fundo Lá É a Beira-mar continental Lá na ponta Lá dá pra ver um pedaço da ponte Que faz a travessia pra parte do continente E ali é o começo da beira-mar Toda essa área aqui do início Ele tem as pedras aqui Tudo isso é aterro Foi feito pra construir a avenida Espero que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou Compartilha com seus amigos E não esquece de deixar aquele like E se inscreva em nosso canal E não esqueça de ativar o sininho das notificações Assim você fica por dentro de todas as nossas novidades Somos muito gratos pela sua participação Muito obrigado E até a próxima